E vai rolar a festa, vem aí o terceiro Réveillon na Praça Dia 31, vem a curtir a virada do ano em alto estilo Três shows no palco mais iluminado da cidade À meia-noite vai rolar uma linda queima de fogos no céu de Nova Chavantina Réveillon na Praça, Susanete Ferreira no setor Chavantina Informações, vereador Neio Ellington e Valdinho, secretário de Turismo Apoio de Eventos, Secretaria Municipal de Educação e Cultura Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente Secretaria de Estado de Cultura e Governo de Mato Grosso O povo na praça, porque a praça é do povo Atenção galera, a Nova Chavantina, vem aí o Réveillon Popular Venha saudar a chegada do ano novo com muita festa Vista-se de branco e curta o Réveillon da família A partir das 21 horas Apoio, Secretaria de Turismo e Bem Ambiente de Nova Chavantina TV Cidade SBT, a televisão de Nova Chavantina Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão Que me dê a mão Que me dê a mão Que me dê a mão